A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça analisou na reunião desta terça-feira sete proposições e um substitutivo global. Os vereadores encaminharam três propostas para análise jurídica da casa. A comissão emitiu parecer favorável ao projeto de lei que institui o Maio Amarelo no município de Blumenau. Nós tivemos agora, inclusive aqui em Blumenau, comemoração do Maio Amarelo o mês todo com a programação voltada à questão da prevenção do trânsito, à questão da educação no trânsito do cidadão, do motorista. E o nosso objetivo é instituir no calendário do município este mês e podemos com isso garantir que no próximo ano e nos anos subsequentes essa data não vai passar esquecida, o mês de maio vai ser lembrado. O projeto de lei que denomina de Parque Ramiro Hidiger, área de lazer pública localizada no bairro Velha, também recebeu parecer favorável da CCJ. E não tenha dúvida de que vamos ter aí a aprovação aqui dentro do plenário dos senhores vereadores, até porque pela comissão já teve unanimidade. Outros três projetos ficaram pendentes na comissão. Entre eles está a proposta de lei complementar e emenda que dispõe sobre o Código Tributário do município de Blumenau. Nós achamos que devemos entender melhor o que significa o projeto, inclusive para entender a tal comissão de avaliação do valor do ITBI. Que é para que você que está no ouvindo, está nos assistindo, saiba realmente como que é feito e planejado e organizado esse valor do ITBI que se paga. Já na reunião da comissão de agricultura, os vereadores analisaram o projeto que institui a Semana de Conscientização da Doença de Parkinson e o substitutivo global ao projeto de lei que autoriza a instituição do programa de silêncio urbano, mediante convênio com o Estado. As duas propostas receberam parecer favorável.